Vira, soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Você brinca com um amigo, você brinca até sozinho Pode ser ferrar com a mão, pode ser na mão com a mão Quem embola sem bola, quem dá a pensar Porque tudo tem que ser, rapido Quebrava, bambuco, me guarda um pouco Mano Direita, na hora de ganhar, vamos fazer bem devagar Porque logo, logo vai acelerar Soco, soco, bate, bate, soco Soco, soco, vira, soco, bate, soco, bate, soco, bate Più, veloce Ok, ok